Bom, boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao segundo simpósio sobre produtos naturais na neurociência. Meu nome é Luiz Carlos Monteiro, faço parte da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, a LANEC, que está promovendo esse evento. E é com muita felicidade que a gente traz novamente esse simpósio ao público, depois de dois anos. A primeira edição foi em 2019, do simpósio sobre produtos naturais. Infelizmente, em meio à pandemia, a gente não pôde promover o evento em 2020, mas agora a gente conseguiu organizar uma programação bem legal. Serão dois dias de evento, são pesquisadores convidados muito especiais e experientes na área, que vão discutir a importância desse tema, levando em conta o contexto que a gente vive. O contexto amazônico, de diversidade de produtos naturais que podem nos auxiliar a resolver problemas e gerar avanços científicos. E claro, neurocientíficos. Hoje, nós vamos ter duas palestras e amanhã teremos uma mesa redonda. Nossa programação está completa lá no Instagram, se você quiser revisitar. Só alguns informes antes da gente começar. A primeira é que a professora Diele, infelizmente, por incompatibilidade com sua agenda, não vai poder participar do nosso evento, mas ela será substituída por um aluno de doutorado dela e no mesmo tema. Então, acredito que será tão enriquecedor quanto a presença da professora. Além disso, a frequência vai ser emitida a partir de um formulário que vai ser enviado aqui no chat durante a live. Então, fiquem atentos porque é a partir desse formulário que a gente vai emitir os certificados e a carga horária. Além disso, não esqueçam de curtir a live, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e mais pessoas podem tomar conhecimento do nosso evento. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um ótimo evento, um ótimo simpósio. Agora eu vou chamar a Elma, que vai apresentar para a gente os nossos palestrantes. Oi, Elma, boa noite. Olá, Luiz, boa noite. Boa noite a todos que estão prestigiando nesse primeiro dia do simpósio, nosso simpósio de produtos naturais na neurociência. Nesse momento agora, nós vamos dar início à programação com a nossa primeira palestra da noite. Vou introduzir e agora apresentar nosso primeiro palestrante. Gostaria de dar as boas-vindas, em nome da LANEC, por ter aceitado o nosso convite para participar desse evento. O nosso primeiro palestrante é em Medicina pela Universidade Federal do Pará. Possui formação médica profissionalizante, produto federal de educação, ciência e tecnologia do Pará, com ênfase em programação de softwares. Atualmente é mestrando em farmacologia e bioquímica pela Universidade Federal do Pará e pesquisador do Laboratório de Neuropatologia Experimental, onde desenvolve pesquisas nas áreas de neuroinflamação, neuroesteroides, isquemia cerebral e eletrofisiologia cortical. Além de atuar em pesquisas clínicas na área de cardiologia e hipertensão. Hoje ele estará trazendo a palestra intitulada Medicina Tradicional como tratamento alternativo após acidente vascular encefálico. Seja muito bem-vindo, Luan. Obrigada mais uma vez por ter aceitado nosso convite para estar participando da nossa programação. Você terá 50 minutos de apresentação e 10 minutos subsequentes para responder algumas dúvidas dos nossos espectadores. Então, vocês que estão acompanhando nossa live no YouTube, podem estar enviando perguntas, contribuições, que ao final da apresentação nós iremos ler aqui e compartilhar. Já? Você consegue... Já sim, pode contar, Luan. Sim, estamos ouvindo bem. Ok, muito obrigado a Liga pelo convite. É incrível que a professora Gélio não pode estar com a compatibilidade de agenda e eu assumi o lugar dela na palestra. Meu nome é Luan, sou médico. Eu trabalho com pacientes graves de terapia intensiva e imunidade cardiovascular. Trabalho com pacientes críticos de AVC em parto. E esse foi o motivo do qual a gente está trabalhando já com AVC no laboratório ultimamente, tanto na parte de plantas medicinais, quanto em moléculas neuroprotetoras. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. A tela está inteira agora. Consegue ver a apresentação para a gente? Está sim. Vamos lá. Está sim. Eu sou da palestra, medicina tradicional com um tratamento alternativo após o paciente de vascular encefálico. Falo com pacientes, sou eu, Luan Oliveira Ferreira, sou médico e trabalho no laboratório de medicina de patologia experimental da Universidade Federal do Pará. O laboratório que está localizado aos lados da rede, para quem tiver interesse em conhecer algum jeito. Vamos lá. Galera, é o seguinte. O AVC, que é acidente de vascular encefálico, acidente de vascular cerebral, a gente tem algumas diferenças de terminologia, mas no final quer dizer a mesma coisa. Ele é caracterizado quando dá um comprometimento do fluxo de sangue no cérebro. Isso pode acontecer de duas formas. Quando eu tenho uma interrupção desse fluxo por alguma oclusão arterial, seja ela tromboembólica, ou seja, pode ser por um ímbolo, que é como se fosse um aglomerado de plaquetas, que se desculpou de alguma região do corpo, em geral do coração, se direcionou pelo sistema vascular até o cérebro e ocluiu em alguma região vascular, uma artéria, de modo geral. Geralmente, é o cérebro cerebral médico. O AVC hemorrágico, ele é caracterizado quando há um extravasamento de sangue. Houve um interrupimento do fluxo sanguíneo, mas não foi por oclusão, não foi por extravasamento, é quando um vaso se rompe. Então, o que está depois do rompimento fica sem sangue, fica sem perfusão, fica sem oxigênio, fica sem glicose. O grau de gravidade entre os dois é muito diferente. O AVC hemorrágico, ele é muito mais grave que o AVC isquêmico. Mas, no entanto, o AVC isquêmico, ele é muito mais frequente que o AVC hemorrágico. Aproximadamente 85 a 90% dos casos de pacientes são de AVC isquêmico, enquanto 10% é AVC hemorrágico. O Brasil não tem dados epidemiológicos a respeito do AVC isquêmico mais atualizado. Os últimos censos são de 2015 e 2016. Há um comprometimento em relação à notificação desses casos. Os dados mais que dedicados que nós temos são a nível de América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, somando tudo isso, a gente tem aproximadamente no mundo em torno de 10 milhões de casos de AVC, sendo que desses 10 milhões, aproximadamente 8,5 a 9 milhões, 8,5 milhões a 9 milhões morrem em função dos comprometimentos funcionais e do dano neurológico causado por essa isquemia ou por esse extravasamento de sangue. E o AVC, aqui só ratificando esses contos de 85% dos casos, a gente tem uma fisiopatologia muito peculiar no AVC que faz com que ele seja tão importante. Além do dano neurológico causado por essa oclusão arterial ou por esse extravasamento de sangue, eu tenho uma série de cascatas fisiopatológicas que acontecem no cérebro em uma linha temporal e combinam com a morte neuronal e com as possíveis sequelas neurológicas. O primeiro deles que a gente tem que pensar é que, se eu tenho interrompimento do fluxo sanguíneo, eu tenho uma interrupção de glicose e oxigênio. Glicose e oxigênio é a base fundamental para a formação de ATP, que é um dos principais substratos que o neurônio utiliza para a manutenção das atividades funcionais dentro da célula. Se eu tenho a interrupção desse fluxo sanguíneo, com consequente interrupção da cascata de formação do ATP, que nesse caso glicose e oxigênio, eu começo a ter uma diminuição desse ATP e eu desvio a minha via para uma via não oxidativa, que seria uma via de lactato. Só que esse processo, ele é muito custoso para a célula, porque a bomba de sódio, a bomba de sódio de potássio ser fase, ela precisa de ATP para funcionar. Se eu não tenho ATP suficiente para a manutenção dessa célula, da manutenção dessa bomba, eu começo a ter um desbalance único dentro do neurônio. Eu começo a acumular muito sódio no neurônio e o potássio no fora. Então, o sódio dentro do neurônio em grande quantidade, ele despolariza o neurônio. Essa despolarização do neurônio, ela acontece e como o sódio não consegue ir para fora da célula, por exemplo, eu tenho uma falha na bomba de sódio de potássio e fase, eu tenho uma despolarização sustentável. Então, eu começo a despolarizar o meu neurônio de maneira excessiva, o que vai ocasionar a liberação de glutamato em excesso, começa a acontecer estresse oxidativo em função de um desbalance único, eu começo a ter excessividade pelo glutamato e o neurônio vai começando a morrer. Quando o neurônio começa a morrer, eu começo a ter ativação da minha glia. Começa a ter ativação de microglia, começa a ter ativação de astrósco, começa a haver uma reatividade glial dentro do cérebro. É quando começa o processo de neuroinflamação e perda da porção neuronal. Isso vai se perpetuando. Se isso se perpetua, porque eu tenho algumas terapias que a gente vai falar depois, se isso se perpetua, eu começo a ter comprometimento da barreira hematocefália com consequente necrose do terceiro neuronal. Esse é o principal motivo pelo qual os pacientes morrem de AVC. A gente vai entender a justificativa porque muitos pacientes não conseguem ter acesso à terapia e, em função disso, muitos acabam morrendo ou se tornando funcionalmente válidos. Comprometimento motor, comprometimento cognitivo. Isso leva a uma perda de funcionalidade humana, causando que haja perda no sistema econômico e no sistema de saúde. Aqui a gente tem uma linha temporal. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa figura, porque os experimentos em AVC que hoje são feitos, eles são baseados nessa hipótese de formação do núcleo neuronal com formação da área de lesão, da zona de penumbra. Eu vou contar um caso real para vocês, para que fique muito claro essa diferença. Eu tenho um paciente que começou os sintomas de AVC, que se baseou inicialmente. Em desvio da rima labial, ou seja, quando o paciente tenta sorrir, um lado do sorriso sobe, o outro fica caído. É quando ele começa a ter os comprometimentos funcionais. Se ele levanta os dois braços, um braço cai. É quando ele começa a ter o comprometimento motor do lado contralateral ao lado que ele está movimentando. Isso tudo acontece em questão de minutos após a oclusão arterial ou o extravasamento sanguíneo. Quando isso acontece, eu começo a ter uma área de sofrimento cerebral pequena, porque o cérebro é todo perfundido por colaterais. Então, é um órgão nobre. Então, ele possui um sistema de irrigação arterial muito complexo e muito rico, porque qualquer pequena alteração de fluxo sanguíneo, uma outra área consegue perfundir a área que está sofrendo. Só que quando eu tenho uma oclusão de uma artéria que irriga uma grande parte do cérebro, como é o caso da artéria cerebral médica, que é que irriga aproximadamente 70% do hemisfério, isso é muito difícil de acontecer, essa reperfusão de áreas adjacentes. Então, eu começo a ter uma formação do núcleo necrótico. Essa imagem vem aqui, eu vou colocar a caneta, aqui com uma setinha. Essa região começa com a oclusão arterial em questão de minutos. O meu paciente vai, passa o tempo, ele não recebe a terapia adequada no momento, essa área de lesão vai aumentando. Por 24 horas, essa área toma proporções maiores, com 12 horas, na verdade, 24. Passa mais 24, essa área vai aumentando. Depois de 7 dias, eu entendo como se fosse o estabelecimento e a fixação da área de lesão. Percebam que no momento em que houve a oclusão, essa área era muito pequena e com 7 dias depois, a área de lesão era muito grande. Por que isso acontece? Hoje, o protocolo estabelecido para o tratamento do AVC não é baseado em nenhuma droga neuroprotetora, não é baseado em nenhuma droga antioxidante, não é baseado em nenhuma droga anti-inflamatória. O tratamento hoje do AVC, ele é baseado na terapia de reperfusão. Como aproximadamente 85% dos casos são de acidentes vasculares cerebrais químicos, a minha terapia é tirar esse trombo dali e fazer com que o fluxo sanguíneo volte. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho duas formas de fazer isso. É utilizando o alteplase, que é um medicamento que dissolve o coágulo e faz com que o sangue volte para a área cerebral que foi atingida. Ou eu tenho a trombectomia, que é uma terapia mecânica. É como se eu mandasse um braço mecânico por dentro da artéria, pegasse o coágulo e retirasse ele, permitindo o fluxo sanguíneo. Mas eu tenho uma janela muito estreita de tempo para fazer isso, de 4 horas e meia a partir do início desse sintoma. Então, se vocês pensarem no paciente do interior do Pará que não tem acesso, muitas vezes, a um serviço médico que tenha os exames necessários para ter esse diagnóstico, 4 horas e meia é muito tempo, ou melhor, é pouco tempo para ele chegar na capital onde eu tenho esse tipo de serviço. Então, tomando dimensões e proporções amazônicas, muitos pacientes com AVC na Amazônia acabam morrendo por falha no diagnóstico e por não chegar a tempo suficiente em um serviço que consiga disponibilizar esse método terapêutico. Isso é muito triste, porque a gente perde muitos pacientes por AVC aqui no Pará, especialmente em Belém e, principalmente, em pacientes do interior. Já que muitos pacientes chegarem na UTI vindo de outros municípios com acidente vascular e cefálico e não chegaram a tempo para receber o tratamento específico e acabaram morrendo na UTI por comprometimento cerebral. O dano cerebral é tão grande, tão grande mesmo. Quando você faz uma tomografia de pacientes com AVC que conseguiu chegar a 7 dias, o dano cerebral é tão grande, tão grande mesmo. Essa imagem, ela mostra a linha de tempo em que os eventos acontecem. Então, da vez que eu tenho a minha oclusão arterial, considerando o AVC estímico, que é o mais frequente, da vez que eu tenho a minha oclusão arterial e eu começo a ter um desbalance único no processo de exercício de necessidade, de escolarização sustentada, eu começo a desenvolver, eu começo a ter uma linha de tempo em que os eventos acontecem. Então, inicialmente, eu começo com o processo de exercício de necessidade, que a minha descolarização espera impacto. O que seriam se a descolarização espera impacto? A partir do momento que eu tenho o meu plano neprótico e está de que os neurônios que estão descolarizando de maneira sustentada, eles começam a liberar muito glutamato. E esse glutamato começa a atingir neurônios adjacentes. E isso vai fazendo com que esses neurônios adjacentes, tendo o glutamato em excesso na fenda cináptica, eles vão descolarizar os outros neurônios adjacentes. Isso faz com que haja uma descolarização sustentada, pere, impacto, que é a área de lesão. Faz com que ela aumente ao longo do tempo. E o meu processo de excitotoxicidade, ele está relacionado muito à excitotoxicidade glutamatética, devido ao excesso de liberação de glutamato. Isso tem uma escala de tempo, então em minutos eu tendo muitos excitotoxicidade, depois ela vai diminuindo. As minhas descolarizações espera impacto, que começam, atingem o platô em aproximadamente 30 a 40 minutos e depois vão diminuindo. Quando elas vão diminuindo, outros processos vão dando início, como por exemplo o processo inflamatório. Quando um neurônio morre, ele libera danse, que são padrões moleculares associados ao dano. Esses padrões são reconhecidos pela microglia, que é ativada e começa uma cascata de inflamação, com a liberação de muitos mediadores inflamatórios, como TNF-Alpha, IL-Beta, IL-6. E isso faz com que ocorra um processo de apoptose neuronal. A formação do núcleo necrótico no ABC, como a gente viu na imagem anterior, que começa pequeno e depois ele aumenta, é por morte neuronal. E essa morte neuronal é em função de apoptose. Eu tenho descolarizações e mediadores intracelulares neuronais que são ativados, quando eu tenho desbalanceio único, excesso de cálcio dentro do neurônio, que faz com que ele ative mediadores intracelulares que vão culminar com a apoptose, liberação de citopromocê. Isso faz com que ele vá morrendo aos poucos. A gente tem alguns marcadores celulares que a gente consegue identificar essa morte neuronal programada, como a florojade e a marcação do túnel. Elas conseguem identificar esse neurônio que está morrendo por excesso de atividade. Isso é muito interessante. As imagens da florojade e do túnel são imagens belíssimas, onde a literatura mostra neurônios que estão morrendo por excesso de atividade, por excesso de toxicidade. Eu tenho meu processo inflamatório, que vai acontecendo dentro de dias, sendo que o pico dele ocorre com três dias. Geralmente, o pico de ativação microgléu, ele ocorre por três dias. E o processo de apoptose, que vai acontecendo ao longo de dias, de semanas. Então, a formação da lesão neuronal, apesar de ter a imagem ali com sete dias, a gente consegue observar a progressão dela com até 14 dias, com até 21 dias, até que o cérebro consegue controlar essa expansão da lesão e estabelecer um núcleo necrótico fixo, onde você vai ter uma área de lesão, um volume de lesão X. Essa outra imagem aqui mostra o que acontece na membrana hematoencefálica. A membrana hematoencefálica é diferente das outras membranas que existem no organismo, como, por exemplo, eu tenho uma membrana no fígado, que faz com que as substâncias passem para que ocorra o processo de desintoxicação. Eu tenho uma membrana semelhante à membrana hematoencefálica no rim, na unidade nefrológica, onde determinadas substâncias passam para fazer a filtração. Então, algumas barreiras no organismo, elas existem para que a gente haja um controle do que entra e do que sai. No cérebro não é diferente. No entanto, a membrana hematoencefálica, ela se torna muito especial porque eu tenho um revestimento triplo. Eu tenho o meu endotélio vascular, que são as células endoteliais dos vasos sanguíneos. Eu tenho os meus perícitos, que são células que estão após a membrana, ao endotélio vascular. E eu tenho a membrana hematoencefálica formada, de fato, pelo meu astrócito, onde os pés dos astrócitos vão recobrindo a membrana hematoencefálica e contribuindo e fazendo com que haja a seletividade de substâncias que passam pela membrana, sejam elas ios, substâncias ou mesmo células. Quando eu tenho um processo isquêmico, uma oclusão arterial, o primeiro que começa a sofrer é a minha membrana hematoencefálica, principalmente as minhas células endoteliais. Elas começam a morrer porque elas defendem muito de glicose oxigênio. E como a glicose oxigênio passa por canais iônicos e por canais transportadores para o neurônio, para a região neuronal, para o meio, para essa matriz do celular, eu começo a ter esse interrupimento, essa interrupção, esse bloqueio. E o neurônio começa a morrer. Começa a entrar aquela cascata que a gente viu de desbalanço iônico. Começa a ter um processo de ativação microglial. Então aqui na imagem azul a gente tem a microglia e na imagem verde a gente tem um astróceo. Quando o neurônio morre, ele libera aqueles padrões moleculares associados ao dano. Tanto a microglia quanto o astróceo estão ativados. Porque eu preciso fazer com que haja um controle daquele microambiente. O astróceo é responsável pelo controle ônico, pelo controle de glutamato. Enquanto a microglia vai ser mais responsável pelo controle inflamatório da região. Quando eu tenho uma ativação microglial intensa, que é uma microglia reativa, eu tenho a liberação de mediadores inflamatórios, como L1-beta, TNF-alfa e L6. Esses mediadores inflamatórios, mas principalmente L1-beta e L6, quando estão em grande quantidade, eles começam a causar uma reatividade local. Então a mínima membrana hematocefálica começa a sofrer. O meu astróceo, que faz parte da membrana hematocefálica, já começa a sofrer. Depois eu tenho uma reatividade endotelial. E eu começo a ter uma separação dessas células endoteliais. Como nesse meio eu tenho muitos mediadores inflamatórios, eu começo a ter o recrutamento de células inflamatórias do sangue. Macrófagos, neutrófilos, mastócitos, algumas células de alinhagem de anticorpos, como células B, que vão para a região atuar no processo inflamatório de morte neuronal. Então a mínima membrana hematocefálica começa a sofrer. Ela começa a se tornar muito permeável a algumas substâncias que podem ser danosas. Uma coisa que é muito clara no AVC, e isso é muito estudado, inclusive, é o dano por repercusão. Vamos imaginar a seguinte situação. O paciente que começou os sintomas 2 horas da tarde, ele teria em tese até as 6 horas e meia para receber a terapia de repercusão. Digamos que ele recebeu essa terapia às 6 horas, ou seja, ele ficou 4 horas com isquemia cerebral, sofrendo. Quando ele recebe o tratamento por repercusão, onde a medicação vai desfazer o válvulo, eu começo a ter o retorno desse fluxo sanguíneo. Esse retorno de fluxo sanguíneo vai trazer novamente glicose, oxigênio, mediadores inflamatórios, células inflamatórios, quando isso chega em grande quantidade no cérebro que estava sofrendo de maneira abrupta, eu tenho um dano por repercusão. Aquela glicose, aquele oxigênio que chegou, ele começa a atuar de forma negativa, ele começa a aumentar a quantidade de estresse de radicais ríos, como, por exemplo, o oxigênio. A minha glicose começa a se acumular e a glicose em excesso acaba fazendo reatividade nitrogleal, porque o neurônio não está utilizando porque ele está morrendo. A minha glicose está preferenciando, nesse momento, está sendo lactato. Então, o dano por repercusão acaba sendo tão grave quanto o próprio dano isquêmico. Mas isso acontece em uma pequena quantidade de pacientes, porque a maioria consegue chegar a tempo ao ponto do dano por repercusão ser menor que o dano isquêmico. Aqui é mais um dado estatístico. Os últimos dados que eu falei para vocês são de 2017, são de 2017, 2016. No mundo todo, na verdade, a gente tem aproximadamente 12 milhões de suicídios acometidos, 106,2 milhões evoluindo para óbito. Esse número é muito maior porque a gente tem a subnotificação. Então, muitos pacientes que morrem de AVC, eles acabam não sendo notificados porque isso gera custos para o sistema de saúde, isso gera uma estadística negativa, principalmente no SUS, como uma falha de tratamento, uma falha terapêutica. Então, a gente tem essa subnotificação. Apenas grandes centros acabam notificando casos de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Um exemplo claro que eu posso dizer para vocês, e talvez vocês já tenham convenciado isso, algum parente, algum tio, algum avô, é o paciente que chega na UPA com sintomas de AVC, ele fica na sala de graves, ele acaba indo à óbito naquele local sem ir para o centro de referência. Mas ele não foi notificado por AVC porque ele não fez o exame específico, porque é a tomografia histórica. A tomografia de crânio, na verdade, desculpe. Então, eu subnotifico um paciente com AVC por eu não ter um método diagnóstico para dar esse desfecho para o paciente. Então, esse número de óbitos e de pacientes com AVC, ele é muito maior que isso. No Brasil, nem se fala. A gente tem dados absurdos do SUS e do SUS. E o paciente com AVC, quando ele sobrevive, ele tem muitos prejuízos funcionais. Perda de fala, paralisia, problemas de equilíbrio, coordenação, problemas visuais. É um paciente que não consegue se inserir novamente socialmente. É um paciente que evolui para um quadro depressivo. É um paciente que evolui para um quadro de comprometimento funcional. Ele fica aposentado e não consegue mais trabalhar. Então, a gente tem um comprometimento do indivíduo muito grande. Por isso, na literatura, a gente tem uma busca incansável por terapias que funcionem no AVC. A gente tem um site da American Stroke Association que mostra quais as terapias que estão em fases pré-clínicas hoje podem ter uma perspectiva para se tornarem terapias no futuro para o AVC. A gente já teve terapias com potencial anti-inflamatório, que não passaram em testes pré-clínicos. Terapias com bloqueador do canal de cálcio que não passaram em testes pré-clínicos. Então, hoje a gente tem uma limitação de tratamento. E na Amazônia, a gente, pelo aumento das pesquisas, principalmente na Universidade Federal do Pará, com estratos amazônicos, de plantas da Amazônia, com potencial terapêutico grandioso. Às vezes, eu não consigo nem dimensionar a quantidade disso, porque eu vejo isso na prática. Seja com o paíba, seja o mognos, seja o açaí, que são plantas da Amazônia que possuem substâncias antioxidantes, que possuem substâncias anti-inflamatórias, que possuem substâncias neurorreparadoras, que possuem substâncias capazes de bloquear determinados canais que causam dano neuronal, que causam estresse oxidativo. Então, o potencial de exploração dos recursos amazônicos é imensurável. Atualmente, a gente tem avançado com algumas pesquisas dentro da Universidade, sejam utilizando a copaíba, seja utilizando o mognos, seja utilizando o próprio açaí, que é um produto extremamente regional, que possui capacidade de controlar o dano neuronal, e capacidade de controlar o estresse oxidativo de maneira fenomenal. E a gente tem um dos resultados preliminares, que eu vou mostrar para vocês mais lá para frente, e para a gente ver o potencial terapêutico que as plantas da Amazônia têm, em controlar, ou então até ajudar na terapia, de doenças que deixam o indivíduo praticamente quase que inválido o funcionamento de compreendimentos funcionais absurdos. A gente tem alguns fatores de risco, que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês, que favorecem o paciente a ter o AVC. A hipertensão é principal deles, e o diabetes, que são doenças crônicas tratadas atualmente, a obesidade e o tabagismo. Aqui no Pará, trazendo para a nossa região amazônica, a gente tem um número muito grande, muito grande de pacientes diabéticos, e um número maior ainda de pacientes hipertensos. A nossa dieta, principalmente das populações tradicionais, sejam eles de beríde, sejam eles de quilombolas, a própria população do interior, ela é muito baseada em alimentos congimentados, alimentos ricos em sódio, conserva, sardins, amortadela. Isso faz com que o paciente desenvolva quadros hipertensivos, às vezes picos hipertensivos, e isso faz com que ele haja uma lesão endotelial, uma lesão vascular, formação de tronco e oclusão arterial. O diabetes acaba comprometendo muito a formação de placas de ateroma, e aí o paciente entra em fado de hipotemia também, com a oclusão arterial. A obesidade e o tabagismo entram como fatores adicionais. O tabagismo, por si só, é fator de risco para tudo. Para AVC, para infarto, para isquemia no intestino, para isquemia renal, para câncer, até para o próprio aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Então, estimular a situação do tabagismo é fundamental hoje em dia. A obesidade, vou, assim, trazendo tudo de forma muito clara para vocês, precisa de força, mas eu estou extremamente inflamado. Então, o paciente obeso, ele já é um paciente inflamado, e se eu tenho algum quadro inflamatório, nesse caso, no cérebro, esse quadro é potencializado. Então, hoje, nós temos estudos em que AVC em pacientes obesos, ele é muito mais graso do que pacientes não obesos. Só para deixar clara essa inflamação, para vocês, porque a população paraense é uma população idosa, obesa. E aí, a gente entra no quadro de modelos experimentais. Antes de chegar na faixa de doenças medicinais, que vai ser da metade institucional, os modelos experimentais da AVC, atualmente, nós temos inúmeros, mas os quatro principais que nós usamos na literatura, eu vou mostrar para vocês, e dependendo do meu modelo, eu consigo estudar um determinado tipo de planta, baseado nas características fisioterápicas dela. O objetivo do tratamento do AVC é a terapia de oclusão, cada terapia de neuroproteção ou neuroreparação. O primeiro modelo que a gente tem do AVC é experimental em ratos, uma vez que a gente pode reproduzir isso em coelhos e em coelhos maiores, é o modelo da oclusão da artéria cerebral média ao SM pelo filamento extraluminal. Como é que ele funciona? Você faz uma cirurgia no pescoço do animal, e você, através da artéria carótida, que é um sistema tarotídeo que enriga o cérebro, você manda um catéter, aqui está mostrando uma imagem, você manda um catéter, através da artéria carótida comum, que passa pela carótida interna, até ocluir a base da cerebral média. Quando você oclui a base da cerebral média, você mimetiza o AVC esquema que ocorre em humanos, onde a artéria principalmente ocluída é a artéria cerebral média. Esse método é o mais preferível para você mimetizar o AVC em humanos, porque ele apresenta uma área de penumbra altamente reprodutível, eu consigo controlar o meu tempo, ou seja, posso deixar por 4 horas, 4 horas e meia, porque depois é só eu retirar esse filamento, e a minha região volta a sofrer repercusão, e eu não faço a craniotomia, eu não preciso retirar parte do cérebro para poder ocluir essa célula, que é o modelo que a gente vai ver depois. Só que a gente tem desvantagens. Esse método, além de ser operador dependente, ou seja, precisa de uma cirurgião com habilidade nesse método, ele é um método que gera muita hemorragia, porque eu posso lesionar alguns vasos cerebrais e causar uma hemorragia cerebral e converter, então AVC esquema que provoca a hemorragia que o meu animal estava morrendo. Ele não é adequado para estudo com tromboles, ou seja, fármacos para dissolver o coágulo, a gente não pode usar nesse método, uma vez que eu não faço um coágulo nesse método, mas ele é muito usado para estudar drogas, neuroprotetores, neuroreparadores, antinocidantes, ou seja, é o modelo mais usado, e o modelo que mais limitiza o AVC em um ano. É o modelo que a gente utiliza no laboratório, a gente não vai ter muito tempo, mas a gente tem que usar esse modelo, mas a gente já conseguiu, mas a gente tem que usar esse tipo de grande impacto. A gente acabou, no laboratório, por uma limitação inicialmente de material, a gente acabou aperfeiçoando esse método. Então hoje, o artigo que foi publicado pelo nosso grupo, ele mostra uma nova forma de fazer esse modelo, bem mais efetiva, bem mais barata, com uma reprodutividade muito maior. O segundo modelo que eu consigo mimetizar o AVC em um ano é o pulo da tela cérebro média por craniotomia. Esse é um dos métodos poucos usados na literatura, porque ele gera uma mudança fisiológica muito grande no cérebro, não somente a isquemia. Como é que ele funciona? Você abre uma região do crânio do animal, você tira uma parte do crânio do animal, onde eu tenho o aparecimento da artéria cerebral média e vou ter clopeia. É um método aparentemente muito simples, mas ainda assim difícil de fazer, depende da experiência do cirurgião, e ele é um método que não é tão usado, apesar dele sempre funcionar, porque você está vendo a artéria ali que você está ocluindo. Mas por que ele não é tão usado? Porque da vez em que você tira uma parte do crânio para ocluir a artéria cerebral média, você muda toda a fisiologia da circulação cerebral. Os seios da base, então você começa a expor o tecido encefálico ao microambiente externo, com proliferação de bactérias, com migração e translocação bacteriana da pele para o tecido cerebral, então gera um processo infeccioso, gera um processo inflamatório na região que houve a crânio de utomia, que pode mimetizar, ou então pode confundir o processo inflamatório cerebral alcançado pela isquemia. Então ele não é tão usado. Apesar de ele ser uma das melhores reprodutividades na área, porque eu estou vendo a artéria que eu estou oculto, então é quase que 100% de sucesso. Mas ele tem luto. Outras coisas que fazem com que ele não seja tão usado, é um pouco negativo de algumas pessoas. O terceiro método, que é o AVC, ou o AVE por falta de trombose, esse é o principal modelo utilizado para estudar as drogas que conseguem dissolver o coágulo, que conseguem permitir a reperfusão. Como é que ele funciona? Antes de tudo, você injeta uma substância no rato, que é lá você conectado em uma luz ultravioleta, uma luz com uma determinada parte de frequência, na verdade, ela coagula. É como se você mandasse uma substância que ela, ao ver luz, ela promove a aglomeração de plaquetas. Então, o que é que acontece? Eles injetam essa substância no rato, aproximadamente 30 minutos antes. Eles fizeram uma transatomia no animal, na região que eles querem causar a oclusão, e eles anestesiam o animal, obviamente, e colocam ele em uma parede serotáxica. E emitem essa luz, bem na região arterial. Quando eles emitem essa luz, como está mostrado nessa figura de baixo, faz com que haja uma oclusão, ou seja, um aglomerado de plaquetas, e eu tenho um bloqueio de produção sanguínea semelhante ao que acontece em humanos. Mas por que isso não é tão usado? Apesar desse método ser importante para estudos de drogas que conseguem dissolver o cláusco? Porque as minhas áreas lesionadas são muito pequenas, então, muitas vezes, eu não consigo reproduzir danos neurológicos, danos funcionários, danos cognitivos, porque as áreas que eu consigo causar o bloqueio são áreas superficiais do cópice. Então, são basicamente vários estudos de drogas com potencial de dissolver com água, que vão permitir a reperfusão. Além de outras alterações, como, por exemplo, a causa do edema cerebral no AVC em humanos, ele é um edema citotóxico, ou seja, eu tenho um edema por lesão celular. O edema causado por esse método é um edema vasogênico. Então, eu tenho alterações na formação do inchaço neuronal e custam com visa patologia diferente. Por isso que ele é um método usado apenas para estudar o drogas, que não desenvolveu o cláusco. O último método, que é a injeção por endotenina, que é um método que alguns produtores da UFG utilizam. Ele não é o método mais recomendado para você estudar o AVC, em função de alguns pontos que eu vou explicar para vocês. A endotenina é um agente vasoconstritor. Então, para você causar a vasoconstrição do cérebro, você precisa injetar a substância dentro do cérebro do animal. Para isso, você faz uma cirurgia esterotáxica. Você, com uma broca, consegue perforar o crânio do animal. Então, você injeta com uma agulha mesmo a endotenina, em uma quantidade específica, em um tempo específico. Esse método tem algumas vantagens. A mortalidade dele é muito baixa, a cirurgia é pouco invasiva, apesar de entrar dentro do crânio. E as lesões isquênicas causadas por esse método são costicais e precosticais. Ou seja, elas pegam toda a parte de córtex, toda a parte de estriado, de hipocampus. Qual é a desvantagem desse método? O que torna ele pouco reprodutível? E é um método bastante condenado na literatura por alguns pesquisadores. Como a endotelina é um fármaco, é uma substância, então ela tem uma meia-vida. Só que muitas vezes você não consegue ter o controle dessa meia-vida quando você injeta endotelina no cérebro. Então, você pode ter áreas de lesões diferentes. E se você está testando drogas neuropronitoras e neuroreparadoras, a área de lesão é um dos resultados principais que você avalia a efetividade desse fármaco. Se você não consegue controlar a área de lesão que você está fazendo, você pode ter uma variabilidade muito grande dos seus animais. Por isso que ele é um método não tão usado. Ele tem alta variabilidade de lesão, a ativação dos astrócitos, com a micronegluia, pode se tornar alterada, o que pode dificultar essa tradução dos resultados. Por isso que ele é um método não tão usado. Alguns pesquisadores usam, mas outros trabalhos, outros grupos de pesquisa fora, eles acabam condenando. Tem um grupo de trabalho muito famoso, na Europa e na Austrália, que é o grupo de trabalho pessoal, a Gave Dropbox. Eles condenam esse método, exigindo que eles não reproduz, o que acontece de fato no AVC, em humanos, onde é pouco utilizado. E aqui, a gente tem que hoje, é feito o nosso aceito. O principal trafico de tratamento é a revascularização e a limitação da lesão da neurona secundária, que tem o dano por repercussão. Então, hoje, você tem duas terapias. É a trombólise, que a gente utiliza o ativador do plasinogênio tessizual recombinante, que é o RTPA, o único farmacêutico de altaplase. E o uso dele é limitado. Eu posso utilizar a altaplase em até 4 horas e meia a partir do início dos sintomas. Eu preciso selecionar os pacientes, porque eu tenho critérios de exclusão muito grandes. Se o paciente usa descerninados fármacos, se ele teve algum tratamento isquêmico nos últimos 3 meses, se ele tem alguma doença do sangue que pode promover o sangramento, ele não usa. Então, se eu já tenho uma grande quantidade de pacientes, mais de 90%, que não chega no tempo adequado para usar a terapia, e uma pequena quantidade que chega em usar a terapia e uma grande parte é excluída pelos critérios, eu tenho um número infinitamente pequeno do paciente que consegue fazer a terapia de reperfusão. E isso é muito triste, porque muitos pacientes com AVC acabam falecendo por não chegar dentro da mitoterapia. Hoje, a gente tem muitos pacientes com AVC montecidor, e esse é um dado que eu sempre faço. Porque a gente precisa incentivar os estudos, as pesquisas com drogas deuroceparadores, drogas deuroceparadores, drogas que consigam aumentar esse tempo de 4 horas e de 30, talvez por 6 horas, por 9 horas, para a gente conseguir abraçar um número maior de pacientes. isso é muito visível hoje na prática clínica. E o outro método que a gente entra é a tendo vascular, que é a trombectomia mecânica, ela tem uma janela de até 24 horas para ser feita, só que esse tempo hoje ele é discutido, ele está sendo diminuído até para 12 horas, porque se percebeu uma totalidade de 24 horas, mas ainda é o que é preconizado pela literatura. E aqui a gente entra com os resultados preliminários do nosso laboratório, que vão entrar nos estudos com as plantas que a gente tem na Amazônia. Inicialmente, nós utilizamos duas plantas no laboratório, são produtos de origem vegetal, então, hoje no dia, por exemplo, no laboratório, a gente usa o extrato do açaí. O extrato do açaí é um extrato muito rico em substâncias antifricidas e substâncias antiframatórias. E a gente viu que na fisiopatologia do ABC, os mecanismos que fazem a formação da lesão são substâncias, são, na verdade, raticas livres, são produtos anti-inflamatórios liberados pela microglia e pelo próprio processo de isquemia. Então, se no mesmo produtos naturais que têm potencial de que elas arrastar livres, reduzir a expressão de enzimas pró-oxidantes, modular fatores de transcrição, como, por exemplo, o NF-Kappa-Beta, que é um fator de transcrição que estimula a produção de substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, NF-Alpha, IL-Beta e IL-6, e também de aumentar a expressão de enzimas antioxidantes ou de fatores antioxidantes como TGS-Beta, IL-4, IL-13. Se eu puder utilizar esses produtos de uma doença alta, uma alta mortalidade, de que a fisiopatologia, basicamente, é baseada em radicals. perguntas, que são novos transformatórios utilizarem em terapia de forma e avanço de formato. Saúde, e avanço, é de infância protegida, de uma pronto dos medicamentos extremamente grandes avançados de um âmbito previanos pela BR, que vai funcionar um imigrant e do Alzheimer. Então, eu tenho hoje na Amazônia uma empresa de fazer um setor de produtos Obrigado. Licença, Luan, ficou baixo o seu áudio agora, a gente não estava conseguindo escutar, acho que você mexeu no microfone. Ah, você está ouvindo agora? Agora sim, agora está melhor. Tá, um dos produtos que a gente tem no laboratório é o açaí, o açaí ele já reconhece todos os efeitos antioxidantes, anti-inflamatório, antidepressivo, anti-envelhecimento, ele tem alguns efeitos que protegem o coração, tem alguns efeitos cardiovasculares, tem a diminuição, por exemplo, do estresse oxidativo causado pelo infarto, ele é rico em ácidos grátis, pode ter nós, isso é um dos que a gente falou na cidade passada. O açaí ele tem um estudo e da quantidade consumida do açaí. O paraense a gente tem um hábito muito grande de consumir com farinha, que é o que faz com que o açaí tenha esse efeito de aumentar a quantidade de exercícios do outro organismo. O nosso desenho experimental para avaliar o efeito do açaí, ele é bastante interessante, porque ele faz um pós-tratamento. O que a gente tem hoje no Pará é um consumo de açaí contínuo, então é como se fosse um pré-tratamento. Mas esse não é o foco do objetivo do trabalho, uma vez que a gente quer expandir o açaí, não somente no Pará, mas para todo o Brasil e no mundo. Então o que a gente vai ter vai ser um pós-tratamento, a gente só vai utilizar o composto pós o acidente vascular esquema. A gente utiliza os animais da linhagem Uista, que são os dados mais usados para esse tipo de experimento, e que conseguem ter uma reprodutividade da área de lesão. A gente pega os animais e deixa eles em aclimatação por aproximadamente 7 dias, até eles se acostumarem, se habituarem ao laboratório. A gente faz a cirurgia de oclusão da terra cerebral média, e logo em seguida, em um tempo de 4 horas e meia, que seria mais ou menos o tempo dele receber uma terapia, ele recebe o extrato do açaí. Então ele faz o tratamento por 7 dias, a gente escolheu que tem 7 dias por ser o tempo mais utilizado na literatura. Então a gente dá esse açaí para o animal pouca vaga, é o suco do açaí, é o extrato do açaí. A gente dá uma vez ao dia. Então é como se ele tomasse todo dia pela manhã um pouco de açaí, com uma quantidade específica, para que a gente consiga ter uma proporção específica de um composto do peso do animal. A gente faz durante esse período de 7 dias uma avaliação comportamental no animal, principalmente avaliando o déficit motor desse animal, para que a gente tenha um comparativo, para saber se esse rato está melhorando, se esse rato está evoluindo da parte neurológica, de forma positiva com o tratamento ou não. A gente pede para os animais para saber se ele não está importando, porque o açaí dele importa. Depois de 7 dias, os animais são leitonaseados, não está recrutinados, o cérebro do animal é retirado, e é cortado, e é verificado a área de lesão desse animal. Aqui a gente tem dois cérebros cortados e decorados com preso de um violeta. Então, aqui em cima a gente tem um animal que não sofre lesão, é um animal que a gente chama de chão, é um animal com cirurgia simulada. E embaixo a gente tem um animal com lesão do AVC. Então aqui mostra a área de lesão desse rato. Vejam que é uma área extensa, é uma área semelhante ao rato, que compromete aproximadamente 50% do córtexídeo lateral à lesão. É uma lesão muito grande. Então, a gente já vê o tamanho do dano neuronal. Se a gente for observar, nós temos áreas corticais e subcorticais. O estriado aqui está lesionado. E o estriado é responsável pelo controle firme do movimento. Então, o estriado lesionado e o córtexídeo lesionado, a gente já vê que o paciente tem um comprometimento motor extremamente grande. O paciente já tem mais nenhum rato, que é um animal de 4 padas, é um animal que precisa das quantas aspetas, que é o mesmo prejuízo. A gente teve alguns resultados preliminares, esses dados que estão submetidos aqui na revista. Então, eu não coloquei todos os dados aqui, porque estão indéticas. Então, a gente teve aqui no ganho de peso, que os animais com açaí, que tomaram açaí e que não fizeram a cirurgia, tiveram ganho de peso, mas na provisória geralmente está difícil com relação ao controle. No entanto, os animais que sofreram isquemia, eles diminuíram muito de peso. Não foi tendo dano no motor, isso dificulta a alimentação do animal. Então, o meu animal com isquemia, ele diminuiu de peso, e o açaí não foi capaz de aumentar esse ganho de peso. Não foi diferente, acho que a risca deles não foi diferente entre si. no ganho de peso, também nos animais que andam. Aqui é a ingestão de comida, porque o animal com isquemia, ele é um animal que tem uma dificuldade de alimentação muito grande. Então, no primeiro dia do pós-operatório, eles comem muito pouco, e essa ingestão de alimento, ela vai progredindo com o passar do tempo. Isso faz com que o animal consiga se reabilitar melhor. E a gente vê no sétimo dia, que o animal que foi isquemiado, recebeu tratamento com açaí, ele teve uma gestão de comida maior que o animal que encontrou, do que o animal que sofreu isquemia, mas que não foi, recebeu tratamento com açaí. No entanto, não foi significativamente estatístico. Talvez se a gente tivesse o prolongamento desse estudo por mais dias, a gente conseguisse observar esse fenômeno. Aqui é a nossa avaliação neurológica. Como é que a gente avalia se o animal está tendo déficit ou não? Como é que ele está melhorando ou não? Eu tenho um score neurológico que já foi validado, inclusive pelo nosso laboratório, a gente validou uma nova escala. Então, aqui eu tenho, no zero, sem desvio do comportamento motor, que é o animal chão. O meu animal 1 é um animal com uma perda leve do tom dos musculados dentro dos anteriores, contralateral à lesão, uma vez que no pulpo tem a degustação das pirâmides. Então, as fibras motores, de um lado, elas degustam na pirâmide e começam a fazer a inergação de fibras contralaterais, ou seja, o lado esquerdo do cérebro que controla o lado direito do corpo. No score 2, eu tenho um movimento circular para o lado contralateral à lesão, quando eu suspenso pela cauda, como a gente tem na imagem aqui do score 2. O score 3 é um movimento circular espontâneo para o lado contralateral à lesão, sem suspensão pela cauda, ou seja, eu coloco um animal na semana bancada e ele fica girando. E o meu score 4 é nenhuma atividade motores contrânea, seja um animal atáxico, é um animal que não consegue se mexer. Normalmente, é um animal que vai evoluir para o óbvio. Então, a gente muitas vezes nem considera ele nadar. Aqui são os dados da avaliação comportamental. A gente vê que no primeiro dia eu tenho uma diferença importante em relação aos animais chãs, aos animais controle. Então, o meu animal com isquemia com açaí, ele fica nesse intervalo entre o I2 e ele continua. Nessa avaliação do intervalo com o I2, se a região que tiver o meu animal com isquemia, eu tenho diferença entre ele, não sei quem, entre ele no sexto dia. Sugere a gente também que no sexto dia eu tivesse uma melhora significativa em relação ao açaí. Aqui eu marquei o primeiro do vídeo, o sexto dia é o 1º, onde nós temos diferenças de animais controle, os animais tratados com açaí. Aqui é o de informe da área de lesão. Então, a gente vê que os animais chãs, o veículo chãs, açaí, ele mantém nenhuma lesão neuronal. E a gente vê aqui que o animal com lesão, ele tem uma lesão neuronal grande, a gente vê que o animal com lesão que sofreu o tratamento, que teve o tratamento com açaí, ele também tem uma lesão neuronal, só para chamar de acordo com o tempo, e a quantificação da área de lesão. O meu animal chã é um animal que não tem lesão, o meu animal com açaí que teve, que sofreu a isquemia, recebeu o tratamento com açaí, ele tem uma área de lesão de aproximadamente 0,18, de volume de impacto em centímetro cúbico, semelhante a um animal veículo, isquemia veículo, então não há diferença entre eles. Ou seja, com sete dias, o açaí não conseguiu evidenciar nenhum tipo de melhora, mas, para o tratamento prolongado, pudesse exibir esse tipo de fenômeno. A conclusão do trabalho, esse trabalho foi desenvolvido pelo aluno Rafael, foi o mestrado dele, então as conclusões iniciais foram, o tratamento do açaí não foi capaz de... O nosso artério cerebral média, embora tenha observado o déficit neurológico de menores, o primeiro no testemunho para os animais tratados com o tratado do açaí. Por que que talvez ele não tenha evidenciado esse fenômeno? Na literatura, a gente tem tempos de tratamento com o açaí muito discordantes, muito discrepantes. Uns evidenciam melhora com 4 dias, outros evidenciam melhora somente com 14 dias. Então, nós observamos um tratamento com 7 dias para verificar a possibilidade nessa janela de tempo de nos evidenciar uma melhora no tratamento com o do açaí. O outro experimento feito, como a Conáxia Perrotético, ela é conhecida com o Barbatimão do Pará, é uma planta muito conhecida pelas populações tradicionais de veículos de bombolas indígenas. Eles já usam o chá da Conáxia, a folha da Conáxia, como propriedades anti-inflamatórias, 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 é muito comum você ver as populações tradicionais utilizando o chá do Barbatimão para tratar a infecção urinária, para tratar a gás conterística, para tratar o gás conterístico, e funciona. Então, isso motivou muitos pesquisadores da Amazônia, principalmente de Manaus, e mais recentemente da Universidade Federal do Pará, a estudar as propriedades do Barbatimão com um potencial efeito anti-inflamatório. Tanto em doenças neurodegenerativas, com doenças inflamatórias intestinais, com doenças inflamatórias infecciosas, como, por exemplo, malária, doença de chagas, tem uma questão inflamatória cardíaca, intestinal muito grande. São pessoas muito pequenas. O desenho experimental do experimento da Conaris, que foi desenvolvido pela aluna Vitória, nós tivemos um experimento semelhante, só que ao invés de tratamento por sete dias, nós fizemos um tratamento por quatorze dias. O tratamento já foi mais diferente, como o chá da Conaris, segundo os dados preliminares do Instituto de Química, da UFPA, considero que aproximadamente o tempo de meia-vida dela seria maior, então, a dificuldade de tratamento mais de tempo só para poder cumprir a exigencia a um medicamento enorme. Então, a gente fez a cirurgia, logo em seguida a gente tratou, a primeira dose da Conaris foi dada com quatro horas e meia após, a lei do município da aluna Vitória química. Então, eu tive uma avaliação fundamental desses animais, semelhante ao experimento passado, eu fui, eu verifiquei o peso desses animais, uma infecção de água, uma infecção de comida, só que esse experimento eu lhe levou quatorze dias ao invés de sete. No final, eu fiz a craniotomia, eu tirei os dentes de padrões, e a gente fez uma avaliação intomatológica dessa lesão. Aqui, nos experimentos iniciais, eu tenho que o meu animal isquemia, que são os animais do ACM, que é o programa da Cerebral Média, eles tiveram, são outros treinos, na verdade, e o grande peso deles são 14 dias, e nós estamos com duas horas diferentes de Conaris, que é entre 100g de torquilo, e esse é 150g de torquilo. Então, nós estamos com 300g de torquilo, e isso é importante, que mostra que o extrato da Conaris não interfere na agilidade de proteção da metodologia do animal. Na injeção de água, a gente evitou uma diminuição, ou seja, os animais do ACM, que são três, os que têm todos os tratados hormonários, inclusive os que não foram tratados, que existem mais de água menor, talvez por exemplo, que é um processo funcional, da pátula do animal, que vai ganhar alguma vez, que não se devem ter. Na injeção de comida, ou de pé, que a gente tem que ativar na raiva de esquema, que é feito um tratado, ou não, que é um termo, que é um termo de automóvel da alimentação, que é um termo de automóvel que veda. Então, pode ter os representantes metabólicas, que pode ter avaliado as resistências, ou não. O outro resultado que não chegou, foi avaliado a sal, e nós temos, nesse momento, três grupos, que tem dois grupos de chão. O tanto tinha um peito, que tinha antigenia, o grupo de peito, não, o chão, o veículo, o chão, o análise, o chão, o chão, o análise, o chão, o outro diferente, o tratamento, a avaliação, o tratamento, o tratamento, então, sempre, não pode ser, mas, sempre, então, o que, 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 Luan, o seu áudio ficou um pouquinho baixo, você pode falar um pouco mais alto, que está melhorando a posição do microfone? Ok, obrigado. Sim, sim, conseguiu sim. Tá, ok. Então, os animais, por exemplo, que sofreram oclusão da tarefa cerebral média, eles permanecem, a partir do quinto dia, no score 2, que é um score onde o animal, se mobiliza contralateralmente, quando você, falou, suspende ele pela causa. E os animais que sofreram oclusão, foram tratados, seponários, sejam elas de 75 ou de 150 miligramas, eles têm uma variabilidade, de comportamento, onde eles conseguem ter uma diferença estatística, em relação ao meu animal, sobre a oclusão arterial, menor. Então, o déficit neurológico desses animais, estatisticamente, foi menor, nos períodos iniciais de avaliação, e nos períodos intermediários, principalmente do oitavo ao décimo primeiro dia. Eles foram diferentes os animais de controle, isso mostra que a conávit, nesse período, conseguiu reduzir o dano neurológico, e conseguiu melhorar as conexões sinásticas, chegando ao ponto de permitir o controle do motor efetivo desse animal, quando ficar se alimentado, para beber água, apesar de não ser alimentado, em 30 miligramas. Aqui nós temos essa diferença comportamental, colocada em porcentagem. Aqui a gente consegue evidenciar melhor, essa melhora. Então, por exemplo, no sexto dia, eu tive, nos animais com análise de 50, 1% dos animais com controle 1, e 80% dos animais é o score 4, o score 2. Então, o score 2, é aquele que normalmente, principalmente, se ela cava, eles viram para o lado de contralateral ou lesão, e o score 1, é aquele animal que tem um déficit neurológico menor. E os outros dias, eles se multiferam, mas depois eu começo a ter diferenças e significativas em relação a isso, eu tenho mais de animais, uma porcentagem dos tratamentos, o score 1, muito maior, o score 2, e o score 3, então, o score 2, tem que complementar um funcional maior. Aqui, é um tipo de avaliação histológica dessa lesão. Então, o animal isquemia, que é esse animal aqui do lado, esse animal que tem aqui, e o animal que tem um dito anorológico, então, o parque do péreo fica alisonado. A lesão, que eu acho que ele viria, é uma lesão que é tirolóide, mas a gente tem que fazer uma doença, e a pessoa não tem que fazer um problema, por exemplo, o score 3, o score 3, o score 4, 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 Então, a gente tem cara de metrópico, que é o lado mais associado, que é o lado A gente tem cara de metrópico, que é o lado mais associado, que é o lado mais associado, que é o lado mais associado A gente tem cara de metrópico, que é o lado mais associado, que é o lado mais associado A gente tem cara de metrópico, que é o lado mais associado, que é o lado mais associado A gente tem cara de metrópico, que é o lado mais associado, 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 que é o lado mais Luan, com licença, o seu áudio está abaixo de novo. Acredito que o microfone saiu da posição. Tá ok, eu vou estar novamente. A última conclusão é que o tratamento com os tratos garfonados não exerceu efeito significativo em relação ao volume de infarto de animais coletivos da isquemia. Apesar de nós termos uma redução sugestiva desse volume com 75 miligramas, que é o que a gente observou nas imagens, e esses dados são trabalhos obtidos do PCC da Vitória. A Vitória foi uma aluna do laboratório, que hoje está no processo antigo para o mestrado, no programa que vai traduzir em farmacologia e bioquímica. São dados que estão sob emissão na revista também, uma revista que trabalha com hipoterápicos, uma revista importante, que é de comparar a faulas, está em processão dos revisores, então a gente está fazendo aí para que seja publicado esse trabalho. O pessoal, essa é a apresentação, eu faço parte da Universidade Federal do Pará, fui formado pela casa, hoje eu sou pós-graduando do programa de farmacologia e bioquímica, e o meu laboratório Olanex, o laboratório de Neurofantologia Experimental. Lá a gente desenvolve o testigo da parte de AVC, conta de outros doenças do sistema nervoso central, como a epilepsia, além de trabalhar com a eletroposticomertia, com a eletropostologia cortical, neurofarmacologia, neuroendóquia, farmacologia, são áreas interessantíssimas, são áreas que estão batendo para estudar, e é gostoso de fazer parte desse equipe. Então, essa é a apresentação, se for qualquer dúvida, podem colocar no chat, podem perguntar, aberta a discussão. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Luan, pela sua palestra, foi realmente muito proveitosa para o nosso evento. Nesse momento, a gente abre a oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo pela live do YouTube, participarem com comentários, dúvidas. Podem comentar que nós vamos projetar as dúvidas aqui para serem respondidas, para serem comentadas. Vamos verificar, vocês podem colocar no chat que nós projetaremos aqui. Eu creio que nós não temos perguntas, nós tivemos algumas mensagens elogiando a palestra. Realmente foi muito interessante poder fazer essa passagem por toda a questão da fisiopatologia do AVE, conhecendo um pouco mais também sobre as pesquisas que são desenvolvidas na Universidade Federal do Pará, envolvendo os produtos naturais que podem ser utilizados em terapias no tratamento do AVE. Mais uma vez, em nome da LANEC, eu agradeço a sua participação, Luan. Realmente foi de grande contribuição para o nosso evento. Obrigado. Muito obrigada. Nesse momento, nós iremos passar para a nossa segunda palestra da noite intitular Cultura popular a possível agente neuroprotetor efeitos do óleo resina de copaíba sobre os sintomas motores da doença de piso. Nós estamos dando o professor Ander, vamos adicioná-lo aqui para o nosso palestrante. Olá, olá, boa noite, tudo bom? Está dando para ouvir aí, pessoal? Olá, estamos sim. Boa noite, Anderson. Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Posso começar? Eu tenho 50 minutos, não é isso? É. Isso, isso mesmo. Vou só fazer a sua apresentação. Ah, tá, fica à vontade. Certo. Nosso próximo palestrante agora será Anderson Valente Amaral, formado em licenciatura plena em ciências biológicas pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Possui mestrado em neurociências e biologia celular pelo programa de pós-graduação em neurociências e biologia celular pelo ICB da UFPA também. Na área de concentração em neurociências, desenvolveu estudos na linha de pesquisa na área de neurodegeneração e neuroproteção. Atualmente, de doutorado no programa de pós-graduação em neurociências e biologia celular, onde desenvolve estudos nas linhas de pesquisa em neurodegeneração, neuroproteção e neuroinflamação, utilizando modelos experimentais de doenças que acometem o sistema nervoso central, em especial, o modelo murino de doença de parto. Nesse momento, você terá 50 minutos para fazer a sua apresentação e, em seguida, nós teremos 10 minutos para responder perguntas ou comentários feitos no chat na nossa live do YouTube. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença e a sua participação aqui conosco no segundo ciclose sobre produtos naturais na NeuroCist. Tudo bem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para estar compartilhando um pouco do nosso trabalho com vocês. e eu trouxe um dos temas que é uma das linhas de pesquisa do laboratório que é estudar alguns compostos naturais de plantas naturais e outras coisas da nossa Amazônia em alguns modelos de doenças neurodegenerativas. No caso, o nosso foco de pesquisa no laboratório é a doença de Parkinson que é uma doença neurodegenerativa que eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já ouviram falar ou conhecem um pouco mais aprofundadamente a essa doença. Então, antes da gente conversar sobre como nós usamos um dos compostos, que nesse caso é o óleo da copaíba, num possível tratamento para alguns sintomas da doença de Parkinson, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre o que é a doença de Parkinson. Basicamente, falando, é a segunda doença neurodegenerativa que acomete pessoas com idade acima de 65 a 70 anos. Ela é uma doença que é caracterizada principalmente pela tremor em repouso, instabilidade postural, rigidez muscular e bradicinesia, que significa a redução dos movimentos. Então, a pessoa passa a ter esses sintomas e são justamente esses sintomas que são utilizados na hora que o neurologista vai dar o diagnóstico para aquele paciente. Então, como eu falei aqui anteriormente, esses sintomas motores, pessoal, são apenas a ponta do iceberg da doença de Parkinson. Porque, além dos sintomas motores, diversos sintomas que nós chamamos de sintomas não motores, eles antecedem o surgimento desses temores. E são eles ansiedade, depressão, problemas de memória, transtornos do sono, déficit olfativo, e outras coisas que também surgem de função interstinal e tudo mais. E esses sintomas motores que são característicos dessa doença, como é que eles surgem? Bom, eles surgem justamente pela morte de neurônios, que nós vamos chamar de neurônios dopaminérgicos, em uma região chamada aqui de substância negra compacta. Tá? Deixa eu só ver aqui. Tá. Agora ficou melhor. Tá? Essa região aqui, pessoal, isso aqui é um corte de uma região do cérebro chamada substância mesencefalo. E dentro do mesencefalo nós temos essa região que é chamada de substância negra parte compacta. E é nessa área que estão esses neurônios dopaminérgicos que projetam os seus acções para diversas áreas dentre elas um eixo chamado de via nigroestriatal. Tá? Que compõe uma parte do sistema motor. E uma vez que esses neurônios se perdem, nós temos o comprometimento dessa via que vai acarretar no surgimento dos sintomas motores que o paciente vai apresentar quando já está com uma certa idade. Então, esses sintomas surgem a partir de uma redução de aproximadamente 60% desses neurônios. Tá? E também uma outra marca muito importante na patologia da doença é o surgimento dos corpos de Lewy dentro desses neurônios da substância negra compacta. Que são um outro fator fundamental no momento que você vai que o neurologista vai diagnosticar a doença. Tá? Um outro entendimento sobre essa fisiopatologia é que quando surgem os sintomas motores essa degeneração dos neurônios da substância negra ela já está ali há muito tempo cerca de 20 anos aproximadamente. Só que a pessoa não manifesta os sintomas justamente porque ainda não é uma lesão tão severa que vai comprometer essa via negosteatral. Então, um autor chamado Braak em 2003 ele propôs um modelo que é aceito até hoje que ele dividiu as inclusões desses corpos de Lewy na substância negra ao longo do tempo e dividiu em seis estágios onde nós podemos observar que nos estágios iniciais ali na em torno de 40 anos mais ou menos você tem o agregado dessas moléculas dos corpos de Lewy e com o passar do tempo ela vai se espalhando em outras áreas do cérebro comprometendo conforme a pessoa vai envelhecendo levando ao surgimento dos sintomas motores e ao longo desse caminho esse paciente vai apresentar os sintomas não motores no caso aqui comprometendo vias do eixo orfativo onde o paciente vai ter problemas de identificar alguns tipos de cheiro áreas importantes de memória aqui como hipocampo ele vai apresentar até pequenos déficits ao longo do tempo que naturalmente podem ser confundindo com outros sintomas de outras doenças mas que lá mais adiante quando surgem os sintomas motores o diagnóstico ele é melhor fechado e você já percebe esse comprometimento esse acúmulo desses corpos de Lewy em diferentes áreas do cérebro tá? aqui são alguns caminhos que levam a essa neurodegeneração na doença de Parkinson tá? só pra citar algumas aqui mutações e alguns genes cruciais que estão envolvidos na fisiologia dessa sinapse da via negostriatal levam comprometimentos do sistema de autofagia e tudo mais que levam a degeneração também alguns tipos de componentes tóxicos utilizados na agricultura ou outros outras substâncias presentes em drogas e tudo mais que podem levar ao aumento de compostos que vão ser danosos a esses neurônios e vão levar a degeneração também também temos o papel importante da neuroinflamação ao longo do tempo que pode culminar a um processo neurodegenerativo desses neurônios assim como em outras regiões também tá? também problemas no sistema de endomembranas principalmente as desossomais uma falha nesse sistema pode levar a uma formação de proteínas e comprometendo a neurobiologia desses neurônios fazendo com que eles se percam ao longo do tempo tá? para o tratamento dos sintomas motores da doença de Parkinson o remédio mais utilizado atualmente é o chamado levodopa ou também conhecido como elidopa tá? ele é um precursor do neurotransmissor dopamina que está envolvido nessa sinapse tá? e uma vez que você repõe esse componente ele vai naturalmente ser metabolizado nas vias específicas e vai ser convertido em dopamina novamente só que tem um problema ao longo do tempo que a doença neurodegenerativa ela não vai parar o seu desenvolvimento a partir do momento que você começa a fazer uso desse medicamento como ela é uma doença irreversível ao longo do tempo esses neurônios vão perdendo a sua função de metabolizar esse componente e ele não se torna mais tão efetivo assim como no início do tratamento então cerca de 5 a 10 anos após o início do tratamento com o remédio padrão ouro digamos assim o paciente ele deixa de responder ao tratamento e entra um outro quadro mais agravante ainda da doença de Parkinson que nós chamamos de disimesia que são movimentos involuntários incontroláveis muito severos que comprometem ainda mais o bem-estar do paciente e a qualidade de vida dele então dessa maneira se o tratamento padrão hoje hoje em dia depois de 5 a 10 anos ele deixa de ter a sua função então é fundamental que nós busquemos que nós busquemos alternativas neuroprotetoras que possam talvez substituir a L-Dopa ou quem sabe ser administrada juntamente com esse fármaco de forma que a gente consiga prolongar ainda mais esse tratamento ou que ele seja ainda muito mais efetivo ao longo do tempo tá e como é que a gente faz essa busca por alternativas neuroprotetoras principalmente nós temos os modelos animais tá mas não são só os modelos animais e dentre diversos e diversos modelos animais nós temos os principais que utilizam toxinas toxinas essas de diferentes composições que vão mimetizar alguns dos sintomas seja motor ou não motor da doença de Parkinson e a partir desses sintomas a gente pode fazer as devidas investigações baseadas nos modelos tá seja em rato em camundongo em algumas espécies de primatas tá e eu vou trazer pra gente conversar hoje principalmente o modelo que nós usamos no laboratório e que é o modelo mais utilizado mundo afora que é o modelo da 6-Hidrox-Dopamina como vocês podem observar a 6-HDA que a gente vai chamar assim ela é uma molécula muito similar ao neurotransmissor dopamina tá então ela é uma molécula hidroxilada da dopamina que se torna tóxica pra esses neurônios ela possui uma alta afinidade pelos transportadores tá da dopamina por ser muito parecida né um problema desse modelo é que ele não atrapassa a barreira hematoencefálica o que isso significa que nós não podemos por exemplo administrar ela via subcutânea ou intraperitoneal ou intravenosa então necessita-se que nós tenhamos um trabalho ali de cirurgia que nós chamamos de cirurgia estereotáxica vou já falar dela tá pra que ela possa ser diretamente injetada em determinada região do encéfalo que vai depender da sua pergunta experimental tá e como eu já falei ele é o modelo mais utilizado nas investigações por alternativas neuroprotetoras mas por que que ele é esse modelo mais usado né vamos ver algumas coisas aqui ele possui um curso temporal de neurodegeteração que nós conseguimos acompanhar ao longo do tempo um tempo relativamente rápido tá ele leva alterações inflamatórias dentro da via em determinadas regiões do cérebro como ativação microglial e astrocítica alterações bioquímicas e principalmente o que nós precisamos bastante pra ter um modelo comparável que nós possamos testar diversos compostos são as alterações comportamentais tá o mecanismo de toxicidade envolve estresse oxidativo e inibição da cadeia transportadora de elétrons que leva a um processo de apoptose levando a morte desses neurônios tá falando do comportamento isso aqui é é é um parâmetro assim essencial no momento de fazer esse modelo que quando nós fazemos esse modelo e depois de um período injetamos determinado fármaco no animal ele apresenta um movimento rotacional seja pro mesmo lado do encéfalo que você fez a cirurgia ou seja pro lado contralateral que você fez tá então a gente vai discutir daqui a pouco tá nessa imagem nós podemos observar tudo que está em amarelinha pessoal são neurônios tá do cérebro como um todo ele está marcado com um anticorpo que nós chamamos de neuene que significa núcleo neuronal tá então cada pontinho desse que a gente está vendo aqui é um neurônio o que está em preto é uma marcação específica para a tirosina hidroxilase que é uma enzima que está envolvida na síntese da dopamina e ela que nós utilizamos para marcar esses neurônios dopaminérgicos do nosso modelo tá então o que eu quero mostrar aqui para você que no momento da cirurgia nós podemos escolher algumas regiões em que nós podemos injetar essa neurotoxina seja aqui no estriado você pode também alguns modelos utilizam injeção diretamente no bubo olfativo seja no estriado aqui que é o feixe proencefálico medial diretamente na substância negra ou em outros núcleos como aqui a área tecamentar ventral nós podemos injetar essa neurotoxina mas tá mas e daí qual a implicação disso dependendo da área que você injeta sua neurotoxina você vai ter uma taxa de digamos assim de mortalidade diferente para cada modelo e o acompanhamento desse do do comportamento do rato ou do camundongo ele vai ser diferente no caso nós optamos ao longo do tempo de fazer as injeções aqui no estriado primeiro porque é uma área de fácil acesso não vai comprometer assim tantas áreas do até chegar aqui né e ao longo do tempo a neurotoxina a neurotoxina vai ser absorvida aqui no estriado e vai ser conduzida retrogradamente até alcançar os núcleos neuronais que estão aqui na substância negra tá e uma vez que a toxina vai progredindo essa neurotoxina e a degeneração nós podemos acompanhar através do comportamento pela rotação ou por outro tipo de comportamento nós podemos acompanhar e inferir os nossos resultados baseados nesse comportamento também tá me contem nos comentários se está fazendo sentido para você se eu estou indo muito rápido se está legal para entender tá bom para eu poder ter um feedback melhor de vocês aqui algumas formas de toxicidade da 6-hidroxidopamina ela age por diversas vias seja pela via extracelular ou intracelular onde ela é captada pelos transportadores de dopamina vai ser metabolizada gerando um alto estresse oxidativo no neurônio culminando na morte celular tá bom aqui como eu falei para vocês esse curso temporal de neurodegeneração nós podemos ver aqui um experimento feito da mesma forma com injeções aqui no estriado tá 3 horas após a cirurgia os animais foram eutanasiados foram feitos todos os processos bioquímicos para ter essas secções tá então depois de 3 horas depois de 1 dia e 12 dias então a gente consegue observar que ao longo do tempo quando você acompanha esse modelo você tem uma progressão das fibras no estriado assim como você tem a morte progressiva dos neurônios aqui na substância negra compacta então com isso a gente já consegue compreender mais ou menos como o modelo funciona tá a gente está mimetizando em um curtíssimo espaço de tempo o que aconteceria durante décadas em um ser humano tá dando para entender pessoal beleza tá então a partir daqui a gente vai agora entendendo o modelo então a gente já consegue a gente já consegue mimetizar digamos assim uma parte do que acontece com o paciente e assim a gente pode agora trabalhar qualquer tipo de composto claro baseado na literatura pertinente obviamente então a partir daí a gente consegue fazer esses estudos tá bom então agora a gente vai entrar na questão do potencial terapêutico que o nosso bioma amazônico riquíssimo né pode nos proporcionar tá e dentre diversas e diversos compostos que nós já conhecemos eu trouxe alguns para vocês que são carros-chefes digamos assim do nosso laboratório como aqui a fisa lisangulata que a maioria das pessoas conhece como camapu alguém já comeu camapu? fala aí no comentário é bom né então tem a fisa lisangulata onde a professora Gilmar ela é especialista nessa planta algumas pessoas devem conhecê-la e ela tem altíssimas propriedades na nossa neurogênese na nossa formação de novos neurônios tá essa planta ela é excelente tá temos aqui a conarosperrotete estrifinodendro são aqui é o parbatimão se não estou enganado tá que é usado para chás diversas coisas é utilizado aqui na nossa cultura tá aqui a suetena macrofila é o que nós conhecemos como mogno talvez muitas pessoas tenham em casa um móvel de madeira feito de mogno tá também o extrato das folhas dessa árvore tem diversas propriedades muito importantes e muito interessantes que nós também temos utilizado no laboratório e temos tido resultados bem interessantes tá e aqui a nossa queridinha de todo dia praticamente no almoço é o terpio lerassi que é o nosso açaí tá também nem precisa dizer os benefícios que o açaí tem para todo mundo e nós já testamos não só nós do laboratório mas diversos laboratórios mundo afora tem testado extratos substâncias refinadas do açaí que tem se mostrado potenciais futuros agentes benéficos tanto seja na neurociência quanto em diversas áreas das ciências biomédicas digamos assim e o que nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso óleo da copaíba tá que eu acredito que talvez dependendo da idade de cada um que o óleo de copaíba é um santo remédio para aquela dor na garganta aquela inflamação lá que a nossa avó pegava o dedão e metia na garganta para ela deixar de ficar inflamada tá então nós utilizamos justamente esse óleo de copaíba mas a partir de de que? a partir de quando que vocês começaram Anderson a estudar esse óleo de copaíba? bem em em 2007 o professor Wallace o Wallace Leal do ICB da UFPA ele já havia trabalhando já estava trabalhando há alguns anos com esse óleo tá que é um óleo refinado da Embrapa e tudo mais e eles viram que ele tem um alto poder anti-inflamatório e antioxidante baseado na composição química desse óleo então uma vez que eles fizeram os estudos para investigar o que que tinha lá dentro nós temos aí mais de 96 compostos dentro do óleo de copaíba e o que está em maior quantidade é uma molécula chamada de beta-cariofileno cerca de 41% do óleo você tem essa molécula a gente vai falar dela um pouquinho mais lá pra frente tá então ele pegou esse óleo e testou em um modelo de lesão excitotóxica no córtex motor de ratos ou seja traduzindo isso aí ele pegou uma substância altamente excitotóxica em uma quantidade elevada em uma dose elevada fez uma cirurgia também no rato pra injetar essa substância no córtex motor dos animais e esperou um tempo assim como no modelo da CESIDROX ele fez o tratamento com óleo de copaíba e o que que eles encontraram diversos resultados mas aqui foi o principal eles viram que os animais que não receberam óleo de copaíba tiveram um comprometimento severo tá a partir dessa toxina no córtex que consequentemente teve um problema motor elevadíssimo em contrapartida quando eles trataram os animais com óleo de copaíba tá o animal apresentou um dano mas não tão agravante seja a nível celular quanto a nível comportamental não tão agravante quanto os animais não tratados então opa então realmente o nosso estudo lá da composição do óleo da copaíba foi comprovado aqui nesse modelo né então os animais ficaram melhores digamos assim durante os testes comportamentais e apresentaram essa lesão um pouco mais branda e outros resultados também que eu não coloquei aqui mas foi muito importante foi a redução na neuroinflamação seja pela quantidade de células que estão envolvidas no processo inflamatório seja pela quantificação de moléculas químicas no sangue do animal foram reduzidas também tá bom deu pra entender pessoal então a partir disso nós conversamos bastante com o professor Wallace e fizemos uma parceria para nós testarmos esse óleo no modelo que já é padronizado assim no laboratório então fomos atrás do óleo e tudo mais e ele nos cedeu o mesmo contato de onde nós obtivemos o mesmo óleo com as mesmas propriedades tá foi concedido lá pela Embrapa seguido todos os protocolos e tudo mais e a partir de então nós fizemos o tratamento do óleo de copaíba no nosso modelo de 6-hidroxidopamina tá então rapidamente como é que funciona o nosso modelo nós pegamos aqui o camundongo no caso nós trabalhamos com camundongos tá anestesiamos ele previamente a partir do momento que nós percebemos que ele está completamente anestesiado nós vamos colocá-lo no nesse aparelho aqui que é chamado equipamento estereotáxico qual é o pulo do gato desse aparelho que ele tem três réguas tá aqui aqui e aqui onde nós já conhecendo da literatura as distâncias dos sulcos nos ossos do crânio do animal baseado num atlas de estereotaxia nós conseguimos identificar a nossa área de interesse que nesse caso é o estriado tá nos pontos cartesianos então nós fazemos direcionamos uma microagulha tá até o ponto de interesse fazemos um pequeno furo no crânio do animal e inserimos lentamente essa microagulha até essa região tá e aqui nós vamos injetar a 6-hidroxidopamina e remover depois de um tempinho a agulha tá bem lentamente e fazer a sutura e tudo mais e esperar o animal se recuperar da anestesia e tudo mais pra gente poder fazer os testes comportamentais algumas semanas depois deu pra entender como funciona esse modelo? me responda aí nos comentários tá então uma vez que a gente faz essa cirurgia pra injeção da neurotoxina ou de soluções que nós chamamos de veículo o que é o veículo? é uma solução no caso aqui é ácido ascórbico diluído em solução salina ácido ascórbico é a vitamina C exatamente tá você já tá lembrando aí então a vitamina C ela vai garantir com que a 6-OHDA não oxide antes de nós injetarmos no encef então é pra garantir que o conteúdo da injeção chegue até a área intacta tá então aqui ele vai começar a se auto-oxidar e a 6-Hidroxidopamina vai obedecer tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês vai ser captada pelos transportadores e ser levada pelos axônios até o corpo celular daqueles neurônios e causar todos aqueles processos até levar à morte deles tá bom? então uma vez que nós fazemos isso aqui um dos resultados desse trabalho foi que aqui aqui são os controles tá veículo veículo e o veículo que foi injetado somente com o veículo e tratado com o copaíba tá e aqui o grupo somente injetado com 6-Hidroxidopamina e não foi tratado com a copaíba ele foi tratado com o veículo tá dando pra entender agora que foi diluída a copaíba tá bom então a gente chama basicamente de grupo não tratado e grupo tratado tá então o ponto de interesse maior é nesse quadrante aqui tá o C e o D onde no grupo não tratado que nós já esperávamos o nosso modelo deu certo funcionou tivemos a alta perda aqui das fibras no estriado e a morte dos neurônios na substância negra compacta e o mais interessante que nós já aguardávamos mas precisariam precisamos testar obviamente a nossa hipótese foi que realmente o tratamento com a copaíba durante sete dias depois daquela cirurgia tá ele foi realmente teve um efeito neuroprotetor tanto aqui a nível tessidual tá nas secções do estriado e da substância negra tá e também consequentemente isso refletiu no comportamento ou seja tá esse gráfico mostra a quantidade de rotações para o lado oposto à lesão tá o que significa dizer que quanto mais o animal rodar significa que maior é o grau da lesão tá bom então nós já podemos observar com isso que o grupo não tratado rodou bastante tá aqui são rotações por minuto enquanto o grupo tratado rodou mas não tão intensamente quanto o grupo não tratado mostrando então esse efeito neuroprotetor contudo nós fizemos esse teste duas semanas depois da cirurgia estereotáxica e repetimos o mesmo teste nas mesmas condições com os mesmos animais quatro semanas depois e o que que nós vimos que a diferença estatística entre o grupo não tratado e o tratado não continuou quatro semanas depois ou seja o tratamento ele só foi digamos assim eficaz ele só conseguiu frear essa degeneração né através desse comportamento duas semanas depois e quando nós repetimos quatro semanas depois ainda foi menor mas não foi estatisticamente diferente mostrando então que em quatro semanas esse efeito já não se sustenta mais deu pra entender galera até aqui então a outra análise que nós fizemos foi contar esses neurônios aqui da substância negra compacta e quando nós contamos nós observamos visivelmente aqui né a perda significativa dos neurônios no grupo não tratado e o grupo que recebeu a copaíba teve uma perda também mas não tão acentuada quanto no grupo não tratado tá bom então lembrem lá que eu falei do beta-carifileno que é aquela molécula que está em maior quantidade no óleo da copaíba então vários estudos concomitantemente o procedimento do estudo da copaíba nesse modelo de 6-HDA foram mostrando que especificamente esse BCP nós vamos chamar assim ele agora ele é um canabinoide alimentar que já é usado aí na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia há bastante tempo tá como conservante aromatizante de alimentos e tudo mais e é justamente esse beta-carifileno que é o responsável por conferir aquele cheiro característico do óleo da copaíba tá então aquele cheiro forte da copaíba é devido ao BCP tá então a partir de hoje você já sabe que o cheiro forte da copaíba se deve a esse componente aqui tá extremamente importante pra planta e pra gente também tá ele que confere essa característica digamos assim inconfundível do óleo da copaíba tá e viram também que ele tem um altíssimo poder um potencial farmacológico pra diversos tipos de doença então aqui como já falei é presente no óleo da copaíba por ser um endocannabinoide obviamente tá em maior quantidade na na cannabis principalmente nas flores tá presente também na pimenta do reino chamada de black pepper na cidreira no cravinho e no lúpulo e em diversas outras espécies vegetais esse composto tá presente tá em maior ou em menor quantidade como já falei ele aqui falando do sistema endocannabinoide talvez não vou aprofundar muito que não é o nosso interesse hoje aqui tá basicamente o sistema endocannabinoide é composto pelos seus receptores pelas principais pelas principais moléculas que é o 2AG a anandamida e o 2AG tá e as suas enzimas que vão metabolizar tanto esse composto quanto o beto-carofileno e diversos outros fitocannabinoides né que nós chamamos assim tá aqui presente na cannabis aqui rapidinho uma distribuição dos receptores do tipo 1 e do tipo 2 no nosso corpo isso aqui já está um pouco ultrapassado hoje em dia a gente já sabe que a distribuição principalmente de CB2 já é muito mais expressa tanto no cérebro quanto em outros órgãos tá isso tem diversas implicações e aqui a partir do momento que nós ativamos né esse receptor do tipo 2 tá só um detalhe que eu não falei perdão aqui o BCP ele é um agonista seletivo e não psicoativo dos receptores do tipo 2 o que isso significa que ele vai atuar especificamente nesses receptores do tipo 2 e não vai deixar o animal sejam os roedores ou seja a gente com aquele efeito doidão que no caso a maconha a cannabis em si daria então você não vai ter os efeitos psicotrópicos digamos assim tá bom o que é um ponto extremamente positivo pra gente começar a testar isso nos animais e quem sabe futuramente em humanos tá então nós já sabemos que ele tem um alto poder de neutralização de estresse oxidativo e tá envolvido praticamente todas as doenças neurodegenerativas inibição de peroxidação lipídica e principalmente uma ação anti-inflamatória tá bom então por isso ele é um um alvo assim bem interessante de se estudar então aqui rapidamente o que nós fizemos nesse outro experimento agora com o BCP fizemos lá as cirurgias tratamos os animais por via oral com o BCP tá e fizemos testes comportamentais no décimo quarto e vigésimo oitavo dia tá seja o das rotações ou um teste que nós chamamos de campo aberto que eu vou já mostrar pra vocês como é que funciona tá e depois fizemos a eutanása dos animais pra remoção do cérebro e todo o procedimento histológico tá bom então aqui o teste de rotações como já citei lá no começo nós pegamos o animal injetamos nele uma solução contendo 0,1mg de apomorfina tá e imediatamente esse animal ele vai passar a apresentar um comportamento rotacional pro lado oposto a lesão então nós fazemos a lesão no lado esquerdo então ele vai rodar bastante para o lado direito e como eu já falei anteriormente quanto maior as rotações significa que maior é o grau de lesão tá bom então aqui nesse teste aqui o videozinho mostrando exatamente o que eu acabei de explicar tá nós temos aqui as rotações do grupo não tratado com o BCP e o grupo tratado tá e nós já podemos observar aqui que tem uma diferença significativa muito importante e muito mais acentuada do que somente o óleo da copaíba então nós vimos que somente a substância isolada da copaíba o BCP teve um efeito muito melhor e se manteve na quarta semana após a cirurgia se manteve o mesmo resultado reduzindo um pouquinho mais as rotações ao longo do tempo então realmente quando nós usamos o BCP somente ele teve um efeito ainda mais intenso em relação quando nós usamos anteriormente no experimento anterior o óleo da copaíba então aqui nós fizemos também o teste do campo aberto que nada mais é do que um cilindro de acrílico com as paredes pintadas para o animal não ver o entorno e aqui nós podemos ver que ele é dividido aqui no programa em duas áreas em uma área central e uma área periférica por que nós dividimos isso no programa quando a gente faz isso esse programinha aqui ele vai nos mostrar o tempo a distância a velocidade média e outros parâmetros tanto no centro quanto na periferia mas e daí e daí que nós podemos inferir que o tempo que o animal passa na periferia do aparato ou no centro podemos inferir um comportamento do tipo ansioso então no mesmo teste nós podemos fazer a mensuração motora através da distância percorrida tá e também alguns dos sintomas não motores no caso aqui a ansiedade no mesmo teste tá então traduzindo em miodos quanto mais tempo o animal passar na periferia do aparato significa que ele está mais ansioso ele tende a ficar mais próximo à parede onde ele se sente mais seguro tá bom e o que que nós vemos aqui um layout do percurso médio daqueles animais nós vemos aqui que os grupos não injetados com a 6-Hidrox andam bastante tanto no centro quanto na periferia embora que o grupo injetado com a 6-Hidrox e não tratado apresenta uma redução drástica na ambulação e passa mais tempo na periferia do aparato confirmando que eu acabei de explicar para vocês e quando nós tratamos os animais com BCP além deles rodarem menos eles percorreram uma distância maior em relação ao grupo não tratado e consequentemente andaram seja pelo centro seja pela periferia de maneira igual tá e aqui quando nós analisamos o quantitativo desse teste nós vemos realmente que o grupo não tratado tem um comprometimento motor na ambulação seja na distância na velocidade média e no tempo imóvel ele fica mais tempo parado no teste porque ele está com comprometimento motor tá e o grupo tratado com BCP já não apresentou esse mesmo problema e permaneceu um tempo menor imóvel tá dando pra entender pessoal e aqui uma outra análise do heat map que é o nosso mapa de calor baseado no tempo em que um animal fica em uma área ou outra do aparato nós podemos ver aqui claramente que o grupo não tratado ficou bastante tempo na periferia enquanto o que recebeu BCP já andou mais homogeneamente embora tenha andado bastante na periferia do aparato mas quando nós fazemos a análise da relação entre o centro e a periferia ao longo dos 5 minutos do teste nós vemos que realmente o grupo não tratado passou mais tempo na periferia e também andou mais nessa área tá bom contrariamente ao grupo tratado com BCP mostrando novamente esse efeito no comportamento e o cérebro dele como é que ficou aqui mais uma vez o grupo não tratado tendo um comprometimento severo das fibras no estriado e o grupo tratado com BCP teve uma perda mas não tão acentuada quanto o não tratado tá como nós podemos observar aqui e a contagem dos neurônios na substância negra nós vimos também que ela teve agora um efeito muito melhor que o da copaíba uma preservação tanto da quantidade quanto da morfologia desses neurônios tá bom e aqui se refletiu na quantificação né onde o grupo tratado com BCP teve uma perda mais ou menos de uns 20% em relação aos grupos controles enquanto aqui o grupo não tratado e perdeu aproximadamente 60% desses neurônios tá o que refletiu em todo esse comprometimento motor que nós acabamos de ver no comportamento e possivelmente de ansiedade e uma outra análise que nós fizemos além da quantificação dos neurônios nós quantificamos as células microgliais na mesma região da substância negra por que que nós fizemos isso as células microgliais elas estão intimamente envolvidas no processo de neuroinflamação então quanto maior a inflamação em determinada área do encéfalo essas células estarão em maior número e estarão com uma morfologia bem diferente tá indicando assim esse processo neuroinflamatório e quando nós fizemos a quantificação dessas células e a análise morfológica que acho que não tá aqui na quantificação nós vimos que o grupo que foi somente injetado com 6-Hidrox teve um número elevadíssimo dessas células indicando comprovando o que nós já esperávamos um alto nível de neuroinflamação enquanto o grupo que foi tratado com BCP teve uma redução nessa neuroinflamação e a morfologia das células também foram diferentes tá bom então o que que isso quer dizer que a partir do momento que nós estimulamos os receptores do tipo 2 os receptores carabinóides do tipo 2 com o BCP nós tivemos efeitos a nível motor melhorou a motricidade dos animais no campo aberto tá teve um efeito de neuroproteção ele atuou naqueles neurônios tá bom da substância negra compacta e também teve uma redução na ativação microglial essas principais conclusões nos levam a reafirmar o que o professor Wallace já tinha falado há mais de 10 anos atrás do BCP e que a literatura também já vinha mostrando então esse nosso estudo foi o primeiro estudo até hoje feito utilizando o BCP no modelo de 6-Hidroxidopamina existem outros estudos de modelo de Parkinson utilizando outras neurotoxinas modelos que envolvem animais transgênicos mostrando também um efeito de neuroproteção utilizando outros parâmetros então o nosso laboratório a nossa equipe e a Universidade Federal do Pará foi a primeira a utilizar esta molécula no modelo mais usado digamos assim para se estudar sintomas motores e não motores da doença de Parkinson o que falta agora a gente explicar é se essa neuroproteção realmente se deu pelos receptores presentes nos neurônios na substância negra ou se eles foram preservados porque a neuroinflamação foi reduzida naquela região então isso são perguntas que nós estamos tentando responder ainda e possivelmente serão outros trabalhos de outras pessoas do laboratório que vão tentar responder as outras perguntas que ficaram desse experimento então ainda há um caminho bastante promissor pela frente então eu espero muito que vocês tenham entendido o nosso trabalho aparentemente é uma coisa complexa mas eu tentei deixar um pouco mais light para que todo mundo possa entender e por favor mandem perguntas se tiver qualquer dúvida em relação ao modelo ao BCP se eu souber responder a gente vai bater um papo bem legal tá bom muito obrigado a Liga pelo convite adorei passar esse tempo aqui compartilhando o nosso trabalho com vocês espero que tenha agregado valor a Liga e principalmente as pessoas que estão nos assistindo tá bom no mais deixe-me boa noite e é isso muito obrigado pessoal obrigada Anderson por essa excelente palestra realmente agregou muito ao nosso evento foi bastante didático e acredito que tenha esse grande proveito para todos que estão nos assistindo pela live do YouTube Nesse momento a gente vai passar para as perguntas e também comentários que foram colocados no nosso chat do YouTube vamos lá podem colocar vocês que estão nos assistindo no chat e nós vamos projetar aqui para que possa ser lido e comentado Temos vários elogios Espero que o pessoal tenha entendido porque a gente isso eu resumi muito o que acontece tanto a nível da fisiopatologia quanto do modelo que é uma coisa realmente muito bem nerd realmente nem todas as pessoas curtem o procedimento da coisa e tudo mais então eu acredito que as pessoas tenham entendido de uma forma melhor tá bom Com certeza foi muito didático utilizando bastantes exemplos explicou muito bem realmente todo o processo apesar de como você falou ser um processo complexo E quem for Como eu falei aqui tem vários elogios quem for da UFPA do ICB quando passar essa loucura toda de pandemia você pode tentar um estágio lá no laboratório pode falar com a com a professora Gilmara com a professora Adielle eles vão te orientar e você pode aprender um pouco mais conhecer um pouco melhor não só desse modelo quanto diversos outros modelos que estão sendo feitos no laboratório não só em doenças de Parkinson mas em outras doenças neurodegenerativas nós tivemos aqui uma pergunta do Emerson Pinheiro ele pergunta a ativação do receptor é seletiva ou existe uma margem de ativação para o CV perfeito perfeito ótima pergunta Emerson vamos lá vamos explicar aqui como é que nós sabemos se essa molécula o BCP ela é realmente seletiva para para esse receptor no caso o CB2 que nós já sabemos diversos estudos mostram isso então como é que eles fazem basicamente eles pegam os camundongos e tiram esse receptor daquele animal então durante o desenvolvimento dele ele não vai expressar o receptor CB2 esse é um grupo eles pegam outro grupo e deixa ele com o receptor chamado de experimento com animais knockout que nós chamamos e a partir disso eles fazem geralmente testes com moléculas já conhecidas seja agonista de CB1 ou de CB2 e colocam esses animais injetam os animais e já é conhecido o comportamento e o que vai acontecer a nível celular a partir dessa estimulação então aqueles animais que realmente expressam as respostas baseadas no que a gente já sabe desse receptor vão apresentar naturalmente esse comportamento ou essas características celulares em contrapartida a partir daquele animal que não tem o receptor ele não vai apresentar nada o contrário também é feito não sei se está dando para entender às vezes eles super expressam o receptor e tiram o outro e fazem esses testes farmacológicos ou a nível in vitro eles fazem isso diretamente na célula que é um pouco mais é uma outra história é um outro papo mas um princípio é o mesmo seja a nível comportamental ou a nível bioquímico a nível celular tá bom espero que tenha dado para entender certo obrigada obrigada e mais um detalhe como é que se comprova depois não só com esses testes se realmente o animal ou aquela célula expressa esse receptor a partir do receptor você vai ter a ativação de uma cascata de reações químicas bioquímicas ali naquela célula e você pode medir você pode quantificar esses derivados a partir da ativação de um único receptor como esse receptor é um receptor acoplado a proteína G então nós já sabemos muita coisa sobre proteína G então uma vez que você ativa o receptor você consegue quantificar os produtos que vão ser gerados a partir do momento que você excita digamos assim esse receptor tá bom muito obrigada eu só acredito que tenha ficado claro o Emerson mandou aqui no chat eu entendi muito obrigada beleza eu acredito que não tenha mais perguntas só elogios vários elogios obrigado então mais uma vez eu gostaria de agradecer Anderson pela sua participação conosco nesse segundo simpósio sobre produtos naturais na neurociência realmente foi muito proveitoso para todos nós e agradecendo em nome de toda a LAMEC muito obrigado obrigado pelo convite e estou à disposição futuramente ou offline só entrar em contato que a gente está sempre à disposição tá bom certo muito obrigada boa noite boa noite tchau tchau também agora estamos chegando ao final desse nosso primeiro dia do simpósio nós eu em nome da LAMEC agradeço a todos os nossos ouvintes a todos aqueles que estão nos acompanhando pela live do youtube obrigada pela participação de todos vocês e esperamos contar também com a presença a participação de vocês amanhã no nosso segundo dia de simpósio nós teremos a mesa redonda sobre a utilização de produtos naturais da nossa biodiversidade amazônica nas pesquisas no desenvolvimento de estudos aqui na nossa região a mesa redonda irá iniciar às 19h 7h da noite também por live no nosso canal do youtube então se inscrevam no nosso canal também ativem as notificações para vocês receberem uma notificação quando a live começar e não deixem de nos acompanhar também nas nossas redes sociais principalmente porque lá nós vamos colocando atualizações e lembretes sobre a programação mais uma vez muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco boa noite e até amanhã estaremos esperando vocês e aí Obrigado.